Boa noite a todos, todo mundo na ansiedade de começar o nosso programa hoje. Hoje é excepcionalmente, hoje às 20 horas, nosso programa para poder realmente estarmos juntos hoje com o doutor Paulo César Frutoso, do Frei Luiz, do Rio de Janeiro. E já vamos chamá-lo para participar desse programa, estar junto nesse ambiente, trazer aquela energia ímpar de quem já trabalha tanto tempo no bem, não é? Boa noite, doutor Paulo, muito bem-vindo, em nome do Lar de Maria. Boa noite, professor Bruno. Como vai você, sua Sagrada Família, seus amigos e esse grupo maravilhoso que você pertence? Estamos aqui, muito honrados com o convite, muito felizes, e que possamos transmitir um pouco das informações que nós fomos acumulando já ao longo de 45 anos no Lar de Frei Luiz, aqui no Rio de Janeiro. Que bênção, não é? Nos sentimos muito felizes para mais uma oportunidade de estarmos virtualmente juntos. Se Deus quiser, em breve, vamos fazer um convite para o senhor estar aqui conosco fisicamente. Não precisa usar do recurso da materialização. Vamos trazer, com a graça de Deus... Com certeza, doutor Paulo. Então, vamos à nossa harmonização com o Lorival Lopes, Sementes da Felicidade. A nossa mensagem diz o seguinte, hoje aberta aqui, aleatoriamente. A verdade pode não estar com você. Alguém pensa diferente de você. Essa diferença lhe aperta o coração. Você não sabe o que fazer. Vem o desespero. No entanto, reflita um pouco. Será que a outra pessoa não está certa? Respeite essa maneira diferente. Inicie a mudança por você, antes de exigir a modificação alheia. Aproxime-se. Compreenda. A verdade pede compreensão para se afirmar. Essa é a condição sine qua non, básica, da humildade, de aprender com o todo, de escutar a verdade do outro, ter uma percepção maior da vida. E é assim que um com o outro vai aprendendo, como recomenda o nosso mestre Jesus. Que possamos, então, levar o pensamento a Deus. Agradecermos juntos, mais uma vez, a oportunidade de estarmos aqui, nesse momento, dizendo, Pai amado, Jesus misericordioso, Maria Santíssima e espiritualidade amiga. Pedimos a proteção, a ajuda, que os irmãos abenegados do Lar de Maria, do Frei Luiz, possam estar juntos, mais uma vez, com o doutor Paulo César Frutoso, nas explanações da noite de hoje, nas reflexões tão importantes nessa nossa doutrina do amor, nessa libertação de consciência, nesse incômodo, mais uma vez, da libertação do livre-arbítrio, que possamos aprender e estudar como essa doutrina nos permite cada vez mais. Dedicamos esse trabalho da noite de hoje com todos os outros que aqui estamos realizando. As pessoas estão passando por dificuldades de ordem material, mental, espiritual e emocional. Se sintam todos abraçados e acolhidos por essa doutrina do amor. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Muita paz a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, excepcionalmente às 20 horas, para podermos estar aqui recebendo do Paulo César Frutoso, do Frei Luiz, agradecendo a todos que fazem parte dessa casa tão bela do Frei Luiz. Vários integrantes do Lar de Maria já estiveram no Frei Luiz. O nosso querido Frei Luiz faz também recomendações doutrinárias e mediúnicas na nossa casa. E a gente só tem a agradecer e aprender sempre com essa casa de luz, lá de Boiúva. E estamos sempre estudando todas as obras dessa livraria tão bela e completa que o Frei Luiz nos possibilita também. Agradecemos mais uma vez a nossos parceiros que divulgam todo esse trabalho, tanto para os que estão assistindo agora o programa ao vivo, que vão assistir depois através de nossos queridos parceiros TV7, a rede Amiga Espírito TV, a TV Secal, e o nosso canal de YouTube Lar de Maria Chanda Mangabeira. Por favor, assine nossos canais, compartilhe esse conteúdo tão importante de libertação e conhecimento para exercermos melhor o nosso dia a dia. Doutor Paulo, passo a palavra para o senhor mais uma vez. Seja muito bem-vindo ao nosso ambiente virtual. Estaremos aqui todos juntos nos bastidores aprendendo nessa seara tão importante dos seus estudos. Muito bem. Aguardamos, então, as imagens para que possamos dar início à nossa apresentação. Bom, o assunto que nós vamos tratar hoje é o título de um dos meus livros, Alienígenas ou Médiuns? Durante a apresentação, eu vou colocar a vocês, revelar a vocês por que é que eu escrevi esse livro. É curioso que tudo o que eu faço acontece em determinados acontecimentos que inicialmente me parecem estranhos. Mas, depois que o tempo vai passando, eu olho para trás e falo, poxa, essa conjugação de acontecimentos não pode ter sido obra do acaso. Parece que eu estou dentro de um planejamento. E acredito que todos nós estamos dentro desse planejamento. Eu me considero uma pedra de quebra-cabeça e considero todos que estão conosco aqui também pedra de um quebra-cabeça que está sendo montado. E até onde eu percebo, esse quebra-cabeça tem, por finalidade, salvar a humanidade. Esse quebra-cabeça tem, por finalidade, salvar a humanidade. Porque me parece que as religiões estão nos levando somente até a fronteira da morte. Estamos conduzindo a ter um comportamento adequado, eu não devo mentir, eu não devo matar, eu não devo roubar. E, de alguma forma, também me convenceram que eu continuo vivo depois do fenômeno natural da morte, mas daí para frente nós não temos informações. Eu não sei que espécie de corpo eu vou ter, eu não sei se vou precisar de algum alimento, eu não sei se criança continua crescendo, se idoso rejuvenesce, se cego volta a enxergar, não sei. Então, me parece que a solução, e nós estamos colaborando para que essa solução chegue à humanidade, é a aproximação e a compreensão entre as duas vertentes que nos conduzem, as religiões e a ciência. Na hora que elas se unem, eu acredito que a humanidade está salva. E vou pedindo ao meu amigo Bruno para ir passando as imagens, à medida que nós fomos fazendo comentários sobre cada uma delas. Pode passar a primeira. Bem, aí está a nossa primeira, né? Na casa de meu pai, existem muitas moradas. Todos nós sabemos de quem são essas palavras. Jesus. Acredito, acredito, não, tem certeza. Um momento, Tim, volta um pouquinho ainda. Bruninho, volta anterior. Acredito que... O que ele estava querendo dizer é que a vida permeia todo o universo. Ou mais, que a vida permeia todo o multiverso. O que seria um multiverso? Segundo os nossos cientistas, um conjunto de universos que interpenetram pelos outros. Conjunto de universos até infinitos que interpenetram pelos outros. Como é que eu posso entender um ser que cria isso? Como é que eu posso entender um ser que cria o fenômeno vida? Então, por enquanto, eu só tenho certeza que Deus existe. Porque o multiverso não pode ser obra da casa e nem a vida pode ser obra da casa. Agora, esse consolador prometido por Jesus, o espiritismo, o kardecismo, o cristão, ele me traz uma certeza absoluta de que eu sou imortal. Se eu sou imortal, eu vou acumular cada vez mais conhecimento. E à medida que eu vou acumulando cada vez mais conhecimento em tecnologia e ciência, evidentemente embasado em sabedoria e amor, eu vou cada vez mais compreendendo melhor o que é esse ser imaterial, chamado Deus. Por enquanto, só tenho certeza de que ele existe. Então, segundo as palavras de Jesus, a vida permeia todo o universo, ou o multiverso. Vamos lá, Bruninho. Bruno? Bom, aqui está a pergunta 55, do livro dos Espíritos, feita por Kardec. Todos os globos que circulam, o espaço, são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredito, primeiro, inteligência, bondade e perfeição. Olha, à medida que eu for evoluindo, e eu estou ainda habitando um planeta que está no segundo degrau, segundo degrau da evolução multi-universal, eu acredito que eu tenha um componente que pode ser chamado assim, o perispírito, já sendo estudado pelos nossos cientistas com outro nome, campos morfogenéticos, terá um peso específico cada vez mais leve. Então, à medida que eu for evoluindo como espírito imortal, o meu peso específico, ele se coadunará, ele se associará ao peso específico de um determinado planeta. eu, hoje, eu sou um espírito muito primário. Então, o meu peso específico do meu perispírito, ele é muito baixo, muito denso. Então, eu estou habitando um planeta de provas e expiações. Essa velocidade de evolução de cada um de nós, evidentemente, vai ser uma atuação pessoal. à medida que eu for melhor praticando bem, à medida que eu for compreendendo melhor os defeitos dos meus atos, eu vou evoluindo. Então, eu preciso ter bondade, eu preciso ter paciência, eu preciso ter muito cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu penso, com aquilo que eu faço. E à medida, então, que isso tudo vai se tornando parte integrante da minha personalidade, eu vou, cada vez mais, aumentando a minha atuação, diminuindo o meu peso específico espiritual. Quando eu falei aumentar, aumento, provavelmente, a responsabilidade das missões que serão colocadas no meu ombro. Eu nunca imaginei ser escritor. Se eu não tivesse escrito nada, vocês nem saberiam que existe. Agora, curiosamente, a minha vida virou um furacão por causa desses livros. Porque nós estamos sendo levados para várias partes do mundo. O primeiro livro, A Fácil Cultura da Medicina, já foi traduzido para o inglês, para o espanhol, para o alemão, para o francês, e agora está sendo traduzido para o italiano. E já passou de 500 mil cópias vendidas. Evidentemente, todos os direitos autorais doados para a instituição filantrópica Lar de Frei Luiz, a qual pertence. O Lar de Frei Luiz é o maior centro do Rio de Janeiro. E o maior centro do Rio de Janeiro é comandado por uma entidade católica. Ainda assessorado por outras entidades católicas, como o padre Isabel, o Frei Leonardo, e assim por diante. Vejam que, então, para esse ser que eu não entendo chamado Deus, essas divisões não existem entre católicos, entre protestantes, entre espíritas, entre judeus, entre muçulmanos, entre ateus. Nós somos uma única família comandada por um único pastor, o Cristo planetário da Terra, Jesus. Um espírito criado simples e ignorante igual a nós, que atingiu tamanha evolução em ciência, tecnologia, principalmente sabedoria, e mais ainda, em amor, ele foi concedido o governo de um planeta inteiro, desde que esse planeta era tão simplesmente uma poeira cósmica desprendida do sol. Então, é nele que eu deposito a minha confiança. Vejam a situação que nós estamos passando. a Amazônia está sendo ameaçada de ser extinta, como praticamente aconteceu com a Mata Atlântica. As geleiras estão desaparecendo, as espécies estão sendo eliminadas, o aquecimento global também está subindo. Nós já estamos com uma ameaça no século XXI e a polva atômica. O nosso país está pensando na legalização do aborto. claro que eu me preocupo quando eu entro na mídia, quando eu ligo a televisão, quando vejo o repórter, mas eu estou depositando a minha confiança em quem? Num Cristo planetário da Terra. Como é que alguém que comanda um governo ou tem um governo de um planeta durante 4 bilhões e 500 milhões de anos vai deixar que ele desapareça em algumas técnicas? Tenho certeza de que as soluções serão trazidas por espíritos elevados, por ele preparados, que reencarnarão em corpos iguais aos nossos. Eu digo isso porque isso aconteceu ao longo da humanidade. Atingimos, por exemplo, o merecimento de recebermos a informação dos antibióticos. Um espírito chamado Fleming, encarnado, através de um conjunto, um conjunto inacreditável de coincidências, abriu a porta para a penicilina. Gandhi, nem cristão era, pregando bondade e verdade, não violência, libertou três quartos do Império Britânico. Então, é isso que vai acontecer. Ele vai encaminhar para nós aqueles que trazem as soluções que nós esperamos. As soluções políticas, as soluções econômicas, as soluções científicas, as soluções sociais. Então, é nele que eu deposito a minha confiança. Bem, então, evidentemente, existe vida por todo o multiverso. Claro que nós estamos ainda no primário. Agora, esses seres podem estar semelhantes a nós, podem estar inferiores a nós e podem estar ultra-evoluídos em relação a nós. E podem habitar o universo que nós estamos habitando ou podem habitar outros universos. Quando eu falo outro universo, é que eu acho que quando eu desencarnar, ocorrerá uma separação entre dois componentes. Esse físico que aqui está, que vai se degradar, e as moléculas e átomos do meu corpo serão utilizadas na confecção de outros corpos orgânicos e inorgânicos. Mas eu tenho um segundo componente, energético, vital, transmissor da vida ao meu corpo físico e imortal, que eu acho que vai ingressar no universo paralelo ao nosso. Que é o que eu acho também, estou muito cuidadoso, que é o que as religiões chamam de plano espiritual, plano astral, plano celestial. Isso, para mim, hoje é sinônimo. Como é que eu cheguei a essas conclusões inabaláveis? Vocês já devem ter ouvido alguma coisa que eu falei em outras apresentações e nós vamos tocar nosso assunto também nessa de hoje. Pois não, Bruninho, pode passar o próximo. Bem, estimativa de vida extraterrestre ou ultra-terrestre, nós vamos explicar essas definições na Via Láctea. Pela missão espacial Kepler, nove anos de pesquisa, nós temos cem a quatrocentas bilhões de estrelas na Via Láctea. Quantos planetas? Trilhões. Trezentos milhões desses até agora conhecidos com possibilidade de habitação. Agora, e as outras galáxias? Por enquanto, cem bilhões alcançados pelos nossos astrônomos. só que esse universo não parece ter fim. Então, quer dizer, como é que haveria vida somente na Terra? Nós somos um grão de areia. E não é numa praia só, não. Em milhões de praias, nós somos um grão de areia. Outra coisa que eu também tenho muito cuidado é colocar referências bibliográficas. Então, muitas das minhas apresentações, muitas das demais que eu mostro, eu apresento as referências bibliográficas. Pois não, Bruno? Bem, o que seria, então, um extraterrestre? Segundo os nossos estudiosos, um ser de corpo físico sólido sem a necessária aparência nem constituição orgânica como a nossa. Habitante de um planeta desse universo. Eles se aproximam de nós, eles estão por aí. Agora, eu não posso dizer que eles sejam também moralmente ultra-evoluídos, porque eles fazem experiências com nossos animais. Eles fazem abduções conosco. então, até onde vai essa evolução? O que eles estariam fazendo aqui no nosso planeta? Estudando a nossa vida, como estudiosos que são? Necessitando de informações que possam melhorar as suas vidas? Necessitariam da energia existente no nosso planeta? Ou da estrela mais próxima a nós, como o Sol? Bom, percebam que eu sou um torturado pela curiosidade científica. Principalmente, sabendo que eu sou imortal. Que eu vou e volto. Próximo. Bruno. Bem, acho que você pulou um, Bruno. O que seria, então, também um ser ultra-terrestre e não extraterrestre? Um sonho de corpo físico sutil sem necessária aparência nem constituição orgânica como a nossa. Porém, olha a diferença do ET. Habitante de um planeta de um universo paralelo ao que habitamos. Então, o planeta que ele habita não está no nosso universo. Está no universo paralelo ao nosso. Próximo, Bruno. Bom, qual é o principal desafio para esse teletransporte de um ET com o corpo físico à Terra? A distância, a imensa distância entre outros mundos. Se existe uma imensa distância em outros mundos, existe alguma explicação lógica que possa permitir a sua aproximação de nós? Eu não acredito em milagre nem acredito em sobrenatural. Acredito em leis físicas, químicas e biológicas que a nossa ciência ainda não alcançou. E tenho respeito pela ciência, porque percebo nela a humildade. Os nossos cientistas confessam que só sabem o que acontece em 4% do universo. O que acontece em 96% do universo, o nosso cientista não sabe. matéria escura, energia escura, outras energias incomensuráveis, que eles sabem que existem, mas não sabem exatamente o que é. Então, o que é que permitiria distâncias tão longas serem encurtadas? os chamados buracos buracos de minhoca. buracos de minhoca. Muito curioso. Imaginemos que nós possamos ver uma minhoca penetrar na Terra e sair em outro buraco da Terra. Se nós não soubermos qual foi o trajeto pela minhoca, nós podemos imaginar que ela tenha se desmaterializado no primeiro buraco e se rematerializado no segundo. Então, buracos de minhoca são buracos negros com dimensões bem menores, que eu acredito que é o que acontece no teletransporte e materialização de espíritos que nós vamos também tocar no assunto. O nosso universo não é completamente plano, ele é curvo. Então, será que essa curvatura permitiria buracos de minhoca diminuindo a distância entre dois pontos do nosso universo? Agora, que inteligências teriam desenvolvido tecnologia suficiente para permitir que esses buracos de minhoca fossem utilizados no transporte de seres vivos? Isso é um problema. Próximo. Próximo. Proninho. Acabou. Bom, mas existiriam também seres vivos ultrafísicos em universos paralelos ao nosso? Sim. Quando eu desencarnar, eu vou me tornar um extraterrestre. Só que eu não vou continuar habitando esse universo. Eu vou ingressar num universo paralel ao nosso. Pode mais planta espiritual, planta celestial, é o fato de eu ingressar em outro universo paralelo a esse vai me tornar melhor do que eu sou? Não. Então, nós sabemos que nós estamos rodeados também por inteligências que não têm o mínimo interesse que essas verdades trazidas pelo consolador prometido cheguem à humanidade da Terra. Então, claro que eles apresentam muitos defeitos iguais a nós, talvez mais ainda do que nós. Nós os categorizamos como, entre aspas, espíritos obsessores. Agora, uma coisa eu lhes digo. Nós podemos utilizar qualquer adjetivo desabonador. traiçoeiros, violentos, maledicentes, furiosos, vingadores, menos um, ignorantes. Essas entidades sabem utilizar de forma inteligente as imensas energias físicas e extrafísicas que permeiam o nosso universo. e acredito que se nós não estivéssemos sobre um comando de um Cristo planetário, a Terra seria um inferno pior do que o pintado por Dante Alighieri na Divina Comédia. Então, graças ao Criador, nós temos um Cristo planetário comandando a nossa evolução como família universal. Olha, eles podem se teletransportar desse universo que habitam para o nosso? Podem. Talvez vocês estejam sentindo um pouco de desconforto percebendo com que firmeza eu falo aquilo que tem que falar. Doutor Paulo Seda, por que o senhor fala com tanta firmeza? Porque eu vi isso acontecer durante 40 anos. Vi espíritos se teletransportarem e se materializarem no nosso universo. Olha, são fenômenos extremamente raros, difíceis, perigosos e que exigem manipulação de tremenda quantidade de energia. Duas principais razões são utilizadas por aqueles que nos acompanham como família universal para que tal fenomenologia aconteça na Terra. Primeiro, atendimento de pacientes graves que a nossa medicina pouco pode ajudar porque quem mais se teletransporta e se materializa são médicos que já passaram pela Terra, desencarnaram, continuam vivos em outro universo e podem de lá se teletransportar, se materializar durante alguns momentos e cuidar de pacientes graves que levamos aos seus cuidados. Como? O acaso não existe, principalmente cancerosos. Por quê? Porque é a área que eu mais atuo como cirurgião na Terra na minha atual encarnação. os pacientes que eu mais opero são cancerosos. Bem, pode passar o próximo, por favor? O segundo motivo, menos importante, seriam lampejos clarões relâmpagos lá no horizonte do que será a medicina mediúnica do futuro. A medicina mediúnica do futuro que é o quarto estágio da evolução da nossa medicina. Primeiro estágio, quem é que fazia medicina? pagés, feiticeiros, magos, utilizando ervas, pegas aleatoriamente nas matas e administrando os enfermos. A imensa maioria não funcionava, alguns até pioravam ou matavam pacientes, uma ou outra funcionava, que utilizamos até hoje, curare. Por volta da Segunda Guerra Mundial, abriram-se as portas para os antibióticos e as vacinas e nós ingressamos no segundo estágio da medicina. Nós estamos hoje no terceiro, da medicina biomolecular em que nós estamos estudando proteína por proteína, molécula por molécula, átomo por átomo, principalmente tumores e também da tecnologia. Já estamos utilizando até a inteligência artificial no diagnóstico e no tratamento dos nossos pacientes. Só que vislumbra-se no futuro um quarto estágio, ultra evoluído em relação ao terceiro, o da medicina mediúnica, quando os médicos serão poderosos médios. Eu sou imortal. Eu vou desencarnar e vou reencarnar. Quero ser médico de novo. Vou fazer prova e vou entrar dentro da faculdade de medicina. Acho que a primeira coisa que eles vão fazer comigo quando eu ingressar numa escola de medicina nas próximas encarnações será recolher células da minha mucosa vulcão e fazer um escrutínio cuidadoso do meu ADN. E se for detectado que eu tenho uma genética favorável à sensibilidade mediúnica, serei desenvolvido por profundas estudiosas do assunto que serão os professores das escolas de medicina do futuro. Não tenho mais como voltar. Vejam que a NADA em 2016 e 2017 foi autorizada pela CIA a liberar uma série de documentos que estavam ocultos, fechados, proibidos sob o projeto Apollo. Sabe o que constava em alguns desses documentos? Que a NADA acredita na existência dos extraterrestres e acredita também que eles estão por aqui. Eles não falam em extraterrestres, eles falam em extraterrestres. Mas olha só a conclusão que eles chegam. Que um pouquinho um pouco é que esses extraterrestres, esses extraterrestres para eles, eles não habitam o nosso universo, habitam um planeta fluídico que se interpenetra pela Terra. E do seu mundo se teletransportam para cá com nave tudo e depois se desmaterializam e retornam ao seu mundo. Quer dizer, isso haveria ou traria alguma semelhança com o fenômeno de teletransporte e materialização de espíritos que eu pesquiso, que eu estudo, que eu testemunhei durante 40 anos, 40 anos, inclusive conversando com médicos teletransportados e materializados, me explicando como atuam numa medicina ultra evoluída em relação à nossa no mundo ou no universo em que habitam, eu não tenho como eu voltar. 40 anos vendo isso acontecer, participando de reuniões de materializações no lar de Frei Luís, com atendimento de centenas ou milhares de enfermos, conversando com meus colegas, vendo, por exemplo, eles realizarem cirurgias hiperfísicas. Agora, se eles teletransportam do universo onde habitam para cá, o que eles se utilizam? Se utilizam como? Como é que eles teletransportam? Próximo. Até onde eu percebo, Bruno, os chamados buracos negros, que podemos chamar, se forem bem reduzidos, também de buracos minhocas, que são os corredores de comunicação entre dois universos. Só que tem um problema. A ciência não acredita que isso aconteça com seres vivos. A ciência não admite que isso aconteça com seres vivos. A única coisa que os nossos cientistas conseguiram teletransportar até hoje foram fótons e elétrons. Porque a quantidade de energia manipulada para que isso aconteça é tremenda. Então, que inteligências manipulariam de forma assim, controlada, tamanha quantidade de energia? Inteligências que fogem completamente à nossa imaginação. A imaginação dos nossos cineastas, dos nossos escritores de ficção científica. Nem eles conseguem imaginar que inteligências são essas. Como é possível um Cristo planetário comandar a organização de um planeta inteiro como a Terra? Quanto de energia foi utilizada? Como é que foi instalada nesse planeta Terra o fenômeno vida? dá para nós entendermos que inteligências são essas? Agora, nós chegaramos ao nível deles porque somos imortais. Vou acumular cada vez mais conhecimento. Como estará o meu conhecimento daqui a cem mil anos? E daqui a um milhão de anos? E daqui a um bilhão de anos? E daqui a um trilhão, um quatrilhão, um quiculhão de anos? Amigos, nós vamos nos tornar, isso vai acontecer com todos. Todos nós. Não existe morte. Nós vamos nos tornar cada vez mais felizes. Sabe por quê? Porque à medida que nós acumularmos conhecimento tecnológico, científico, embasados em sabedoria, poderemos praticar cada vez melhor o bem. E quanto melhor eu praticar o bem em benefício do meu próximo e da natureza do planeta que eu habito, porque os meus, os animais são nossos irmãos inferiores, tudo é criado por Deus, então eles também foram criados por Deus. Então nós temos o mesmo pai. Eu vou me sentir cada vez mais feliz. Próximo. Bem, me parece que esse teletransporte de um universo para outro foi o que aconteceu com Jesus lá no Monte da Galiléia que tinha mais de 500 observando. ele se eleva e num determinado momento desaparece. Como desaparece? Ingressa num universo paralelo ao nosso. Ingressou em quê? Num buraco negro? Talvez. Eu sou muito cuidadoso, eu coloco como hipótese. Agora, quando eu passar por lá de lá, eu vou saber exatamente como tudo isso aconteceu. Próximo. Bruninho. Olha, quando eu falo nesse fenômeno de teletransporte materializações, eu não estou sozinho, grandes nomes da ciência, inclusive prêmios Nobel, pesquisaram, estudaram e testemunharam os mesmos fenômenos que foram colocados na minha frente. Eu não procurei isso. Vocês estão olhando para quem? Sabe para quem que vocês estão olhando? Está vendo aí? Um Tomé moderno. Tomé, vem cá. Coloca o teu dedo aqui na perfuração dos cravos que me cravaram na cruz. Tomé, coloca a mão aqui na perfuração no meu tórax da lança de longínos e aí ele acreditou. Então, se eu acredito, eu sou um mal-aventurado porque eu precisei ver para quê? Ver os tais fenômenos que eu estou aqui colocando. E eu não estava sozinho porque quando eu me virei para a direita, se eu volto para a esquerda, nada está acontecendo na minha vida. Ou me virei para a direita, eu vou pesquisar na ciência e na história se alguém viu o que eu vi. E aí fiquei estarrecido por encontrar, por exemplo, Alex Carrel, Prêmio Nobel de Medicina de 1912 por ter descoberto as substâncias anticoagulantes. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas porque pode ocorrer transfusão sanguínea e transplantes. Charles Richer, Prêmio Nobel de Medicina de 1913 por ter descoberto a resposta anacilática. Graças ao trabalho desse homem, milhares de vidas estão sendo salvas hoje, agora. William Crookes, um dos maiores físicos da história, descrubridor dos radicatórios, do elemento radiante da matéria, do talio, que vai por aí afora. Então, um grande número de ceras da ciência e da história viram, por isso eu não vou parar. A energia que é utilizada no tal fenômeno do teletransporte foi denominada por Charles Richer como ectoplasma. E essa energia está presente em todo ser vivo, seja vegetal, urbinal ou animal. Se eu tenho essa energia em mim, nós podemos calcular quanta energia eu tenho em 7 octílios de átomos. O denominador comum desses indivíduos, qual foi? Estudaram determinados indivíduos denominados médios ou sensitivos de efeitos físicos que entram em transe profundo, desmaiam, decorrente da produção de grande quantidade de melatonina, o hormônio do sono pela epífise ou glândula pineal. E quando estão nesse estado, começam a eliminar pelos orifícios naturais do corpo, principalmente boca, nariz e ouvido, o ectoplasma que aí está parecendo um aspecto de zéu, não é isso? É com essa energia presente em todos nós que um espírito habitante em outro universo pode de lá se teletransportar e se materializar. Então, não existe milagre, não existe sobrenatural, existe o que ainda não é comum. Isso no futuro vai acontecer em centros cirúrgicos. Nós poderíamos ter contato direto com médicos teletransportados e materializados. Eu, como médico médium, poderei captar de forma nítida as suas comunicações telepáticas, poderei, inclusive, ouvi-los. Se eu tiver o som, o tom da evidência, poderei vê-los. Poderei seguir, orientar, com muita nitidez, com muita precisão, as informações que eles me passarem sobre os determinados pacientes. O que eu devo fazer? Até onde eu devo realizar o meu procedimento cirúrgico? Próximo. Bem, que foi o que aconteceu com Jesus. Não dá pra acreditar que ele tenha sido, que ele tenha se ressuscitado fisicamente, estraçalharam o seu corpo, chicotearam quase até a morte, pregaram-lhe numa cruz, enterraram uma coroa de espinhos na sua cabeça, atravessaram o seu tórax com uma lança, seus dentes queridos e amigos recolhem seu corpo, voltam dentro de uma gruta, hermeticamente fechada dentro do calor do deserto durante três dias e ele aparece com seu corpo completamente reconstruído? Eu, como médico, não consigo acreditar que seja possível. Mas tem um plano B. O plano B foi um teletransporte e a materialização do seu espírito durante quarenta dias, tendo visto até por quinhentos no Monte da Galileia. Uma das condições para que isso aconteça é a ausência de luz porque os fótons da luz artificial natural afetam o ectoplasma, afetam o médium em transe e afetam a entidade. Se eu estou numa reunião de ectoplasmia em que a materialização do espírito aconteça, como é que eu o verei? Porque quando ele sai da cabine, sai emitindo luz pelo seu corpo e pelas suas vestes. assim como acontece com vagalume, com pirilampo, com peixes abissais, com bactérias oceânicas, não existe milagre. Existe energia ultrautilizada por seres ultrainteligentes em relação a nós. Agora, percebam os agulhamentos da curiosidade científica, por exemplo, em um médico. se as radiações eletromagnéticas luminosas afetam o ectoplasma, afetam a entidade, afetam o médium, por que as energias eletromagnéticas luminosas que se exteriorizam do corpo e das vestes da entidade não afetam? vou utilizar uma metáfora que utilizo para os meus alunos, eu dou aula em duas faculdades de medicina, quando falo para eles coisas óbvias. Salto aos meus olhos, agride a minha fronte, aperto meu nariz e puxo a minha orelha. que essas radiações luminescentes que emanam do corpo das vestes e dos equipamentos tecnológicos que trazem com eles para cuidar dos pacientes que levamos aos seus cuidados, apresentam propriedades físicas e químicas diferentes do universo que nós habitamos. Agora, me parece que existem vários tipos de ectoplasma. Tanto existem que Jesus se materializou até mesmo à luz do sol. Dá para nós compreendermos como isso acontece? Dá para compreender? Não. Estamos, no momento, na fase do empirismo. Sabemos que as coisas acontecem pela observação, mas não podemos ainda repetir tal fenomenologia dentro de um laboratório. Não podemos compreender. Agora, foi o que aconteceu com Charles Darwin. Como é que ele chegou à conclusão de que as espécies evoluem? pela observação. Nem microscópio ele tinha. Como é que Mendel chegou às conclusões absolutas das bases genéticas observando erfilhas? Nem microscópio tinha. Então, estamos na fase do empirismo. Sabemos que acontece, mas não sabemos como acontece. Mas é só como a tecnologia e a ciência no século XX e XXI está sendo mais rápida na sua evolução do que em toda a história da ciência e da tecnologia. Daqui a pouco tudo isso será explícito. Vejam que nós, como médicos, já estamos utilizando a antimatéria no exame dos corpos humanos. Um exame chamado, por exemplo, tomografia por emissão de pósitrons. O que são pósitrons? Elétrons com carga positiva. Então, se eu já estou utilizando a antimatéria no escrutínio do corpo humano, daqui a pouco a nossa tecnologia estará tão sensível que ela vai detectar a existência do componente energético vital, espiritual, que se separa no momento da morte. Aí nós vamos matar quem? Se a própria ciência está comprovando que não existe morte. Próximo. Alô, Bruno? Qual a energia necessária à materialização de um corpo humano com 81 quilos? Provavelmente a massa física do corpo de Jesus. Vou, mais uma vez, me ancorar na ciência. Aí está uma referência bibliográfica. A física do cristianismo. Próximo. Alô? Alô? Próximo, Bruno. Bem, vejam que é apresentado nesse livro uma série de pesquisas científicas sobre o santo sudado. Sobre o santo sudado. Como é que aquela imagem ficou grafada naquele pano? Estuda para cima, estuda para baixo, estuda para esquerda, estuda para direita, inclusive com coloração vermelha do sangue, e chega-se à seguinte conclusão. Olha, para essa imagem ficar grafada nesse pano, só pode ter ocorrido um fenômeno. A desintegração atômica desse corpo. e essa desintegração atômica só pode ter ocorrido em um centésimo de segundo. Porque se tivesse ocorrido em dois centésimos de segundo, toda Jerusalém teria sido pulverizada em uma explosão atômica. que energia é essa? Aí está o que é colocado no livro. Se a matéria presente em 81 kg de massa física fosse convertida em pótons, equivaleria à detonação de uma bomba de hidrogênio de mil megatons. Uma bomba de hidrogênio de mil megatons. Agora, se coloca na minha situação, uma entidade sai materializada da cabine. Uma bomba de mil megatons. Para que ela se desmaterialize, a mesma energia vai ter que ser utilizada. Duas bombas de mil megatons. Em questões de segundos, durante 40 anos, eu vi uma segunda entidade sair materializada da cabine. Três bombas de mil megatons. E essa segunda entidade também se desmaterializa. Quatro bombas de mil megatons. Como é que a ciência vai acreditar que seja possível? Mas o que acontece, acontece. Então, eu acho que eu devo me colocar na mesma situação dos discípulos de Jesus, que não entendiam nada do que ele fazia. Mas se não fosse pelo seu testemunho, nós nem saberíamos que Jesus existiu. Estou colocando meus testemunhos, minhas observações em livros. Evidentemente, orientados a todos os interessados. Mas, principalmente, a classe a qual eu pertenço, na qual 80% dos meus colegas médicos não conseguem acreditar em nada além da matéria tangível. E isso tem uma explicação. Eu sou cirurgião há quase 50 anos. Em todos os corpos que eu abri, hoje menos, que eu trabalho com cirurgia minimamente invasiva, eu nunca encontrei alma nem espírito. Então, para nós, ainda é difícil a gente acreditar que exista alguma coisa além da matéria tangível. Então, aí está o que é uma bomba de mil megatons, correspondente a 3 mil bombas atômicas lançadas em Hiroshima. Isso está em cada um de vocês. Isso está no meu corpo, sem falar nas energias extrafísicas. Claro que, se eu soubesse como comandar tamanha quantidade de energia de forma inteligente, eu ia acalmar o mar e o vento, pelo menos, em volta de onde eu estivesse. Será que foi isso que Jesus fez? Próximo. Muito bem. Estão reconhecendo esse médium aí? Estão reconhecendo ele? Francisco Canto Xavier. Olha o que ele está, quem está ao lado dele. Um médium de efeito físico desmaiado com ectoplasma saindo pela boca, pelo nariz e pelo ouvido. Quem está ao seu lado? A irmã Josefa. Ou seja, uma entidade feminina se materializando através de um médium masculino. Próximo. Olha o que diz Francisco Canto Xavier no livro Páginas de uma Vida. As materializações de Espíritos, nós consideramos-las os mais elevados fenômenos realizados pelos Espíritos no nosso mundo. Comparável só às viagens dos astronautas no seu esforço por atravessarem o cosmos e pousarem no outro mundo. Próximo. Bruno? Bem, eu vou levar vocês para dentro do Santuário Flávio Luiz, onde esses fenômenos aconteceram durante 60 anos. Desses 60 anos, 40 anos eu participei. Aí está o santuário incrustado numa floresta, numa montanha, aqui no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Areia. Pergunta. Quanto custou essa construção? Por que alguém construiria um santuário com essa complexidade? no meio de uma floresta no alto de uma montanha? A não ser que algo extremamente importante ali aconteça. E aconteceu. Determinadas ocorrências que aconteceram no Santuário do Lar de Frei Luiz Estou sendo muito assim incisivo, muito audacioso. Não aconteceram em nenhum lugar do planeta Terra em toda a história da humanidade. Até meados do século XIX não se tinha máquina fotográfica. Não podia nem você fotografar espírito encarnado. a partir do final do século XIX e início do século XX. Muitos espíritos materializados foram fotografados. Agora, ninguém conseguiu a materialização de cirurgias hiperfísicas, extração de peças cirúrgicas por médicos teletransportados e materializados. E também ninguém conseguiu fotografia de entidades decaídas, deformadas pelo seu perispírito em decorrência dos equívocos cometidos contra o próximo e contra a natureza do planeta. Inclusive com aspectos animalescos que eu descrevo no livro Espíritos Decaídos Materializados. Eu não tive coragem de colocar as fotografias nesse livro porque se eu tivesse aquela fisionomia não ia querer que minha fotografia esse livro em revista em jornal e internet em televisão. Segundo, esses espíritos que foram conquistados pelo amor de Frei Luís estão em recuperação porque o mais importante eu não sei o que eu fiz em vidas passadas eu posso ter sido pior do que eles. Então estamos subindo aí a montanha na direção do santuário. Próximo. Chegamos na antessala do da nave de materializações. Essa luminosidade vermelha. A luz vermelha é a que menos afeta o ectoplasma. Dentro da composição da luz branca é a menos energética. Então nós ingressamos no santuário e vamos nos acomodar na luz vermelha. Próximo. Aí está. Vejam o tamanho do santuário. Um auditório talvez com 70 lugares. e a minha esquerda ali nós temos um, dois, três, quatro leitos. E a minha direita um quinto leito dentro de uma cabine de acrílico. Ao lado desse quinto leito na sua cabeceira durante 40 anos o amigo de vocês ficou sentado. Apagam-se as luzes, entramos em concentração. Os primeiros fenômenos que acontecem são relâmpagos provindos das cabines onde estão dois médiums desmaiados. Daqui a pouco a cortina se abre e sai um ser de luz de dentro da cabine. E com a sua luminosidade nós podemos ver o corpo do médium deitado no leito no fundo da cabine. E aí ele corre através dos leitos cuidando dos pacientes que ali estão. Levávamos 35 ou levamos 40 pacientes por reunião e são colocados em grupo de cinco. Volta o anterior por favor, Bruno. e eles são colocados em grupo de cinco nos leitos. E aí a entidade cuida do primeiro, cuida do segundo, lá encostado na parede, cuida do primeiro, cuida do segundo, cuida do terceiro, cuida do quarto e entra dentro dessa cabine de acrílico para cuidar do quinto. Aonde eu estou sentado na cabeceira e começa a conversar comigo de médico para médico. Inclusive utilizando termos tecnológicos que não poderia ser utilizado por um mecânico de automóveis que era o médium. E mais ainda, a entidade, além de conversar comigo, me convida a caminhar pelos outros leitos ao seu lado e ele vai me explicando o que faz. Se coloca numa situação, eu tenho o direito de guardar tudo isso, todas as informações comigo? Não. Tem que botar isso para fora a todos os interessados. Agora, não somente a minha classe médica, mas também aos jovens, com uma inteligência mais evoluída que a minha, com desenvolvimento rápido da inteligência pela internet, pelo videogame e por outras ferramentas da tecnologia. e que, claro, que vão pegar esses meus testemunhos e vão levá-los muito mais à frente. Próximo. Aí está um dos nossos médios, em transe mediúnico, nitidamente, nós vemos o ectoplasma saindo pelo nariz, pela boca, pelo ouvido, como se fosse uma espécie de espuma de barba. Aí está o ectoplasma. A diferença entre eles e nós me parece que tem que está num dos envoltórios extrafísicos chamado tela búdica. É a tela búdica que impede que nós sintamos o toque dos espíritos que estão próximos a nós. Nesses indivíduos, a tela búdica é mais fina e mais fenestrada. Por isso, o ectoplasma se estravada com mais facilidade. Agora, isso tem um problema, hein? Geralmente são... Espera um pouquinho, Bruno. Volta o anterior, Bruno. Isso tem um problema. São espíritos altamente endividados com comportamentos equivocados no passado. Do nada, esses homens e mulheres recebem bofetões, beliscões, puxões de a orelha, socos, pontapés. Extremamente raros em toda a história da humanidade, mas extremamente importantes, principalmente para que se acredite indelevelmente na sobrevivência do espírito, da alma, após o fenômeno natural da morte. Pronto. E aí está o principal espírito médico com quem eu conversei nesses 40 anos, Frederic Bonstad. Se teletransporta, se materializava nas reuniões, se teletransporta, se materializava nas reuniões. Tanto está materializado que está com um lírio em suas mãos, em homenagem ao Frei Luís, que adorava lírios e violetas e era quem cuidava do jardim do mosteiro aqui na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, aonde ele se radicalizou. Ele era irmão, veio para cá na primeira metade do século XX e se radicou na região serrana aqui do Rio de Janeiro. Próximo. Bem, tamanha foi a quantidade de informações que aí estão os nove livros que nós já escrevemos. E já estou trabalhando no décimo. Já estou trabalhando no décimo. Bom, o assunto hoje que nós estamos tratando é o nosso quarto livro, Alienígenas ou Médiuns? Ponto. Pode passar. Ponto de interrogação. Agora eu estou trabalhando no décimo, hein? Justiça e ectoplasmia. Sabe o que eu vou colocar nesse próximo? Peço a oração de vocês por mim, hein? Porque é provável que eu vá parar na cadeia. Assim como existe uma medicina oculta, daí o nome do meu primeiro livro, A Passe Oculta da Medicina, e do meu oitavo, o meu nono, aliás, Medicina e Ectoplasmia, existe também uma justiça oculta aos homens. Existe uma justiça oculta aos homens. E essa justiça está na nossa consciência. Quando eu desencarnar, eu vou ser o juiz, o promotor e o advogado de mim próprio. Então não vai ter justiça. Sabe o que eu estou colocando nesse livro? que nos tribunais do futuro assassinados vão se materializar e vão revelar tudo o que aconteceu com eles. Vão se teletransportar de outros universos para cá e vão revelar tudo o que com eles aconteceu. Estão percebendo a importância de reuniões iguais a essa? A importância de ter sido isso tudo colocado à frente de um médico e ao cirurgião? Próximo. É isso que os nossos cientistas acreditam em vida extraplanetária? É isso que eles acreditam? Não. Vamos ver em que que eles acreditam. Próximo. Na utilização inteligente de energia. Tanto a sua crença é absoluta que já dividiram essas civilizações extraplanetárias ou universais em quatro grupos. O que seria uma civilização universal do tipo 1? Pela escala de Kardashev-Kalantai. Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente toda a energia do seu planeta. No nosso caso, vulcões, terremotos, luz solar, ventos, marés e vai por aí afora. Nós estamos no nível 0. O que seria uma civilização do tipo 2? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente a energia da sua estrela mais próxima. No nosso caso, TOL. O que seria uma civilização do tipo 3? Aquela que sabe utilizar de forma inteligente? Toda a energia da galáxia onde se situa o seu planeta. no nosso caso, bilhões de estrelas, talvez 400 bilhões de estrelas. Quem está dizendo isso não é o espiritismo. Quem está dizendo isso não são as religiões. Quem está dizendo isso é a ciência. Eles é que classificam essas civilizações do universo de acordo com a utilização inteligente de energia. E chegam ao assinte de acreditar na existência de civilizações do tipo 4 que sabem como utilizar de forma inteligente toda a energia escura que permeia todo o universo e os nossos cientistas nem sabem o que é. Só sabem que existe. Só que a história não para por aí. Próximo. Já estão acreditando em civilizações do tipo 5 e do tipo 6. O que seria uma civilização do tipo 5? Aquelas que sabem utilizar de forma inteligente energias de universos paralelos ao nosso. Ué, entraria aí as energias ectoplasmáticas? As energias espirituais extrafísicas? Será que a ciência está se aproximando da religião? Acredito que sim. E chegam ao cúmulo, ao absurdo de acreditar em civilizações do tipo 6. claro que eles não falam em amor e sabedoria. Eles falam em energia. Atingiram tamanha evolução em tecnologia e ciência que sabem como construir um universo inteiro. Nesse raciocínio, o nosso universo teria sido criado no laboratório. Seriam esses os co-criadores colocados por André Luiz, por Emmanuel, em seus livros? Co-criadores que sabem como utilizar tudo o que é criado pelo criador em benefício do semelhante? Próximo. Por que que eu escrevi esse livro? Eu estava assistindo aí televisão e estava assistindo um documentário chamado Alienígenas do Passado. Alienígenas do Passado. Próximo. Estavam falando sobre a construção da pirâmide de Gizé há 4 mil anos antes de Cristo. A mais alta construção humana até a Torre Eiffel. Ali foram colocados 2 milhões e 300 mil blocos de pedra pesando entre 6 e 80 toneladas. Pesando entre 6 e 80 toneladas ao longo de 20 anos. teria se colocado uma pedra a cada 2 minutos e meio. Impossível isso acontecer há 4 mil anos antes de Cristo em que não se conhecia o ferro nem se conhecia a roda. Então qual é a conclusão dos organizadores desse documentário Alienígenas do Passado? Olha aconteceu algum auxílio de tecnologia alienígena. Bem eu não sou contra porque existe vida em todo o universo. No entanto o apresentador diz o seguinte foram encontrados alguns afrescos em túmulos egípcios antigos que os construtores sabiam como colocar uma estranha substância branca por baixo das pedras e quando isso acontecia elas eram facilmente elevadas e transportadas. O que vocês acham que aconteceu comigo? Eu caí no chão. Meu Deus substância branca isso é ectoplasma. A mediunidade era muito conhecida no Egito Antigo quem mandava no país eram os sacerdotes não eram o faraó não saberiam eles da existência dos médios de efeito físico aquelas câmeras não se veriam de concentradores da energia emitida pelos médios de efeito físico saberiam ele utilizar o ectoplasma no transporte de pedras quais são as características perdão quais são as perspectivas que estão se desenhando à nossa frente é uma energia recuperável e não contaminável e eu falei aqui que o ectoplasma está presente em todo ser vivo inclusive vegetais quanto de energia ectoplasmática existe na floresta amazônica quanto de energia ectoplasmática existia na mata atlântida é isso que está se descortinando à nossa frente uma ciência assustadoramente mais complexa e profunda do que tudo aquilo que nós possamos imaginar quem comandará também a quantidade de energia claro que inteligências ultra evoluídas em relação a nós e que chegarão aqui trazendo as missões que todos nós trazemos próximo aí está quem falou o que eu acabei de dizer Jorge disse o Carlos os mestres construtores colocavam uma estranha substância branca sobre as pedras e assim as deslocavam facilmente aí se eles estão colocando a possibilidade de ajuda extraterrestre de alienígenas e eu sabendo o que sei sobre as energias ectoplasmáticas o que acham de eu escrever um outro livro escrevi alienígenas ou médiums ponto de interrogação próximo bem aqui está outra coisa intrigante a micro simetria encontrada nos túmulos do antigo Egito como seria possível a prática da micro simetria quatro mil anos atrás como seria possível a prática da micro simetria em túmulos profundos no calor do deserto há quatro mil anos sem que se conhecesse luz elétrica tochas não tinha oxigênio para manter a tocha a tocha a tocha acesa a reflexão da luz solar através de espelhos impossível impossível então como poderia haver luminescência para se organizar para se construir tais estruturas próximas como seria possível na profundidade de túmulos no calor do deserto tem luz como seria isso possível próximo como seria isso possível olha a quantidade de detalhes olha a quantidade de detalhes do nariz dos olhos das mãos próximo olha só a quantidade de detalhes como seria possível isso sem luz sem luminescência mas eu coloco no nosso livro uma outra probabilidade próximo a bioluminescência astral é olhem o que está colocado na parte de cima dessa gravura estão vendo aí um tubo um tubo e emitindo luz sabe o que é isso aí? um artefato digamos de enfeite um artefato de enfeite de Cassinos de Las Vegas Cassinos de Las Vegas então apresentamos uma digamos assim uma lâmpada de grandes dimensões nitidamente nós percebemos a corrente elétrica que é passando por dentro do tubo é uma pena que eu não tenho mostrador mas nós nitidamente nós vemos uma um um cordão amarelo correndo por dentro do tubo evidentemente elétrico e iluminando enfeitando um cassino em Las Vegas vejam o que foi encontrado em alguns desses túmulos próximo próximo olha a semelhança do artefato utilizado pelos egípcios será que eles conheciam lâmpadas elétricas claro que não através deles mas será que esses artefatos semelhantes a esses afrescos de cassinos em Las Vegas teriam sido trazidos por alienistas coloco a reflexão de todos porque a semelhança é muito grande inclusive dá para se perceber o tubo passando por dentro do afresco volta ao anterior olha lá o tubo luminoso passando por dentro do enfeite do cassino próximo e olha no desenho de um túmulo egípcio antigo a mesma estrutura correndo os estudiosos compararam isso a um lírio então será que a luminescência ou a energia estaria a partir de um lírio olha lá na base do desenho dá essa impressão realmente de ser um lírio agora percebam que do lírio para trás corre um tubo esse tubo seria um fio elétrico coloca a reflexão de todos próximo mas há também uma outra forma de luminescência a bioluminescência astral o que eu falei aqui para vocês que nós vemos a entidade na escuridão completa porque eles se teletransportam e se materializam e saem da cabine emitindo luz pelos seus corpos como acontece com animais que apresentam células ditas fotóforos ou seja produz luz então é uma bioluminescência ou seja produção de luz por seres vivos mas eles também traziam instrumentos com eles luminescentes que utilizavam no tratamento dos enfermos alguns desses foram colocados na minha mão Frederico colocou na minha mão para sentir-se a consistência do instrumento e ele quando fez isso disse olha eu vou pedir a Yuna Kaya Yuna Kaya é o chefe dos anestesistas da falange de Frei Luiz ele pelo pensamento pedia a Yuna Kaya para aumentar a intensidade energética do instrumento e na minha mão um instrumento aumentava a sua luminosidade se coloque na minha situação próximo aí está uma entidade à porta da cabine luminescente nós estamos com uma completa se nós a vemos é porque ela está emitindo luz do seu corpo são assim que elas se exteriorizam cobertas principalmente com mantos brancos alvinitentes que foi o que me levou a acreditar que as antigas histórias de fantasmas cobertos por lençóis tem origem nos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos próximo olha a bioluminescência saindo de uma média de efeitos físicos será que essa luminescência não seria utilizada pelos construtores egípcios antigos na elaboração daqueles afrescos detalhados em minúcias do que foi encontrado nos túmulos egípcios e nas pirâmides que não funcionariam como túmulos e sim como transmissores de energia ou captadores de energia manipulados por alienígenas próximo essas civilizações ultravaluídas não saberiam das energias ectoplasmáticas não saberiam das energias extrafísicas não saberiam das energias mediúnicas o que é um médium pronto pode passar segundo o livro dos médiums é todo aquele que sente em qualquer grau a influência dos espíritos e é por esse fato médium sendo uma faculdade inerente ao homem não constituindo portanto doença nem privilégio exclusivo então se essa mediunidade era muito conhecida no Egito Antigo será que não seriam utilizados em tudo que os historiadores e os arqueólogos encontram nas construções egípcias antigas próximo bom alienígenas ou médium temos aí dois duas entidades que eu coloco estudando nos meus livros um capítulo para cada um Nikola Tesla e o nosso maior cientista da história bem Nikola Tesla ele via ele via os artefatos como se fosse num holograma ele entrava dentro das suas invenções nem precisava colocar em desenho saia desse trance onde ele via as suas invenções e criava a invenção construía se ele tinha esse dote obviamente ele era um médium pode ter sido utilizado por inteligências extraterrestres que com ele se comunicavam sim podem ser ultra terrestres ou seja espíritos habitantes de um universo paralelo ao nosso próximo próximo a mesma coisa com Einstein penso 99 vezes e nada descubro deixo de pensar mergulho no silêncio e a verdade me é revelada revelada por quem? obviamente ele captava mensagens telepáticas de entidades que os acompanhavam obviamente eles captavam mensagens telepáticas de entidades que o acompanhavam então Nikola Tesla e Albert Einstein apresentavam sensibilidade mediúnica próximo olha outro Dmitry Ivanovitch Mendeleev no século XIX se encontrava se descobria um elemento por dia e os químicos ficavam desesperados em não poder organizar os elementos numa tabela Dmitry Ivanovitch Mendeleev um químico russo resolve decidir o problema se tranca três dias e três noites em seu laboratório na sua residência e trabalha sem parar tentando organizar uma tabela que reúna os elementos com outros outros até com nenhum como os gatos nobres como se colocar essa tabela não chega a lugar nenhum Dmitry Ivanovitch Mendeleev sabe o que que acontece desmaia de cansaço e quando está adormecido ele vê em sonho a tabela periódica dos elementos acorda coloca a tabela periódica no papel e ela está aí até hoje a tabela periódica de Mendeleev prevê qualquer elemento que venha a ser descoberto no universo e aí você se volta para a neurociência sabe o que a neurociência diz quando nós estamos dormindo os nossos neurônios entram numa atividade basal de funcionamento basal bem baixa para a recuperação das nossas energias que gastamos enquanto estávamos na vigília acordado segundo a neurociência quando estamos dormindo nada é possível ser aprendido se não foi o cérebro físico dele que aprendeu o que que aprendeu obviamente um cérebro quântico espiritual que conservará ativará todo o conhecimento do multiverso que nós formos acumulando através das nossas existências então para mim Dmitry Ivanovitch Mendeleev foi utilizado mais uma vez como médium para trazer uma grande revelação para a nossa ciência próximo Tabitha S. Boyajin resolveu estudar durante parece 10 anos 100 mil galáxias 100 mil estrelas e em uma delas ela percebeu o seguinte a luminosidade da estrela diminuía e aumentava diminuía e aumentava de forma regular diminuía e aumentava e ela não entendia o que estava acontecendo levou para uma reunião com seus professores olha essa estrela que eu estou observando ela diminui e aumenta a sua luminescência de forma regular o que que os senhores acham que pode estar acontecendo isso deve ser um planeta que está passando em volta da estrela e quando o planeta passa entre a estrela e o nosso planeta que você está observando aqui você está há uma diminuição da luminescência da estrela então ela aumenta e diminui à medida que o planeta fica girando em volta dela passou entre nós e a estrela a luminosidade da estrela diminui e aí Tabeta faz o seguinte é professores olha se isso acontecesse a diminuição da luminosidade da estrela seria de 2% mas não é isso que eu estou vendo acontecer a luminosidade da estrela é de 22% e eles ficaram assim estarrecidos vamos entrar então estudo profundo estuda para cima estuda para baixo estuda para esquerda estuda para direita olha só tem uma explicação algum artefato artificialmente construído está girando em torno dessa estrela próximo aí está a estrela que levou em homenagem a ela o nome de Tabi próximo e aí está o que foi previsto pelos cientistas um artefato inteligentemente construído girando em torno de uma estrela estaríamos diante de uma civilização do tipo 3 ou do tipo 2 perdão uma civilização do tipo 2 pela tabela de Garbachev Galantai se esse artefato fosse medido o seu diâmetro é maior do que o do planeta Júpiter que civilizações são essas são essas civilizações que nós vamos pertencer no futuro de acordo com a nossa evolução como espírito imortal próximo e terminando existe um uma colocação muito estranha paradoxo que serve dizer o seguinte um astrônomo italiano se existem civilizações extraterrestres por que não entram em contato conosco se são muito evoluídos por que não entram em contato conosco abertamente por que bloqueiam os nossos sinais de rádio que nós emitimos na direção dos seus planetas por que bom existem duas respostas uma resposta material e outra resposta espiritual próximo se seres extraterrestres são comuns por que não os vemos por que não os detectamos por que não entram em contato conosco esse é o paradoxo de serve próximo hipótese materialista hipótese espiritualista próximo hipótese materialista esses alienígenas ultra evoluídos nos consideram como famílias de gorilas por que vão perder tempo conosco nós vamos ensinar regras de trigonometria a gorilas isso é o que os nossos cientistas acham mas existe também uma vertente espiritualista para o paradoxo de serve próximo estão aguardando que nós evoluamos moralmente para que se aproxime de nós e traga os seus conhecimentos o que aconteceria agora se uma nave extraterrestre aterrissasse na Coreia do Norte na Rússia no Afeganistão na China escuta aqui quais são os seus artefatos bélicos que os senhores têm então não chegou o momento deles se aproximarem de nós e como uma humanidade universal por isso que os fenômenos de teletransporte e materialização são tão raros tão difíceis tão perigosos se essa energia está dentro de mim está dentro também de um terrorista o que ele faria se soubesse como utilizar de forma inteligente uma energia só física de mil megatons então nós temos que aguardar nós temos que evoluir nós temos que melhorar próximo então há muitas moradas na casa do pai moradas físicas e moradas espirituais o evangelho não é um ritual nem uma crença para quem vive em um planeta então o codificador Allan Kardec ampliou as fronteiras além do mundo e nos apresentou uma religião cósmica aonde tiver vida no nosso universo tem que haver ADN e o evangelho não é uma lei só para o planeta terra e sim uma lei universal próximo então sigamos o exemplo do nosso guia e modelo aí está o nosso guia e o modelo amanhã eu vou fazer uma apresentação no conselho regional de medicina aqui no estado do Rio de Janeiro vamos discutir espiritualidade medicina saúde eu vou levar um pacotinho de drops para mim chupando enquanto vou na direção do creme ele está envolto em plástico eu vou chupar a bala vou abrir a janela e vou jogar o plástico pela janela bem mas nesse momento eu acho que é importante colocar Jesus no meu lugar se ele estivesse no meu lugar ele jogaria esse plástico pela janela então ele tem que estar na nossa consciência em tudo que fazemos em tudo que falamos e até no que pensamos vocês acham que eu sou algum espírito perfeito muito pelo contrário tenho horror quando olho para dentro de mim tenho vontade de fugir eu reconheço as minhas imperfeições porque ninguém me conhece melhor do que eu mas pelo menos me foi colocado nessa encarnação uma luz no fundo do túnel eu sou imortal eu vou caminhar na direção daquela luz tenho muita dificuldade ainda mas mais cedo ou mais tarde na evolução do tempo já que eu sou imortal eu vou chegar ao outro lado desse túnel que Deus me ajude que Deus me dê forças próximo e termino a nossa apresentação com um pedido do Bruno a quem eu agradeço formalmente o convite de aqui estar nessa noite com todos entrego a palavra a Maria Santíssima Mãe de Jesus Ave Maria Senhora do Amor que ampara e redime ai do mundo se não fora a vossa missão sublime cheia de graça e bondade é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida nos seus dons mais supremos o senhor sempre é convosco mensageira da ternura providência dos que choram nas sombras da desventura bendita suas vozes oh rainha estrela da humanidade rosa miste cada fé lírio puro da humildade dentre as mulheres sois vós a mãe das mães desvalidas nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas bendito é o fruto imortal da vossa missão de luz desde a paz da manjedoura as dores além da cruz que assim sejas para sempre ó divina soberana o refúgio dos que padecem nas dores a ave maria senhora do amor e ampare e redime ai do mundo se não fora a vossa missão sublime graças a Deus e muito 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 obrigado que bênção de trabalho e que linda a prece só agradecer mais uma vez do Paulo por estarem conosco trazer esse lindo conteúdo a todos mais uma vez agradecer a TV7 a Rede Amiga Espírito TV a TV Secal por estarem conosco a todos vocês de vários estados que estiveram conosco nesse mini seminário que o doutor Paulo trouxe esse trabalho tão belo que ele constrói como ele bem colocou e nove obras literárias já fora todo o conteúdo que nós encontramos lá de trabalho realizado dentro do do Frei Luiz essa entidade tão cheia de energia tão maravilhosa que ajuda tanta gente convido sempre a todos a acessarem o Instagram e o site do Frei Luiz para conhecerem também essa obra tão importante no estado do Rio de Janeiro e para o Brasil quero mais uma vez convidá-los a todos para a nossa próxima palestra doutrinária dia 6 do 10 voltando ao nosso horário às 19 horas com o Maurício Cury lá da Federação Espírita Brasília a boa parte da Fonte Viva será nosso tema da próxima sexta-feira doutor Paulo mais uma vez muito obrigado que prece abençoada se quiser depois compartilhar essa letra maravilhosa dessa prece vamos agradecer e vamos perpetuar lá no nosso querido Lar de Maria também encontrarão essa prece em Parnasso de Alentúmulo a primeira obra psicografada por Francisco Cândido de Javier e essa poesia foi escrita por Amaral Ornelas entra na internet que você pega Ave Maria Amaral Ornelas está aí para todo mundo é uma prece que eu faço todo dia e escutei pela primeira vez quando eu tinha nove anos de idade maravilha tem uma obra e não a escutei com tamanha emoção como hoje a sua entonação foi belíssima a interpretação obrigado doutor Paulo boa noite a todos Deus abençoe sinta-os todos abençoados pela nossa vibração de amor até um próximo trabalho gratidão até e sinta-os mais uma vez abençoado doutor Paulo e nesse trabalho tão belo que o senhor faz nessa obra próxima que vem aí para nós tá? Fiquem com Deus tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto